aqui então temos aqui o primeiro nosso primeiro vídeo de 2020 aí pelo vídeo da cidade canal que mostra natureza temos o vagalão de dois olhos é aquele que tem duas lanternas na frente na flor do gerânio aqui na região é comum águas claras na rua do diamão no verão eles aparece o canal está entrando aí em 2020 com 230 mil minutos e próximo a 800 inscritos quanto com a sua ajuda para o crescimento do canal e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Agora nessa próxima cena você vai ver como ele é à noite. Vamos lá. Vamos lá.